Olá pessoal, você que nos acompanha nesse momento, estamos falando aqui no trevo da cidade, a entrada do Brejo da Madre de Deus. E a gente vai tratar do assunto que a Prefeitura Municipal do Brejo da Madre de Deus, através da Secretaria de Saúde, está realizando barreiras com relação a precaução sobre o Covid-19. E quem vai trazer maiores informações para todos que nos acompanham nesse momento é o fisioterapeuta Dr. Paulo Henrique. Prazer em estar recebendo você. Prazer, bom dia Felipe. Estamos aqui, foi iniciado as barreiras sanitárias na segunda-feira passada e será feito semanalmente esse desenvolvimento, essa campanha de conscientização contra o coronavírus. Aqui sabemos que ainda na cidade não tem nenhum caso, mas temos que se precaver. Sabemos que tem várias cidades aí circunvizinhas que já chegaram alguns casos. Então, desde já, a Secretaria de Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal, tem se preocupado para que se previna e que fique quanto mais distante possível essa pandemia de nossos munícipes. Olha só, essa preocupação, ela se estende, ela acontece aqui em Brejo, em vários locais, que o Paulinho vai explicar quais os locais específicos, também em Fazenda Nova e em São Domingos. Queria que você explicasse à população como está sendo feita essa distribuição dos locais. Aqui em Brejo Sede, nós estamos com cinco pontos, que são trevo da cidade e nos locais que tem mais aglomeração, que são os bancos. Aqui no Bradesco, lá em frente à Lotérica, lá no centro da cidade, também lá no Banco do Brasil e lá próximo à farmácia São Jerônimo, que tem um ponto também de pagamento e tem uma movimentação um pouco maior. Em Fazenda Nova? Lá em Fazenda Nova, inicialmente foi feito lá no centro e lá no Cambão, mas como lá no Cambão o movimento estava menor, se decidiu, a partir de hoje, na quarta-feira, ficarem os dois pontos no centro de Fazenda Nova. Lá em São Domingos, ficaram dois pontos, um ali na ponte, na entrada, e um próximo à Policlínica, que tem a Lotérica ali perto também, é um local que tem a maior aglomeração. Então, basicamente, Paulinho, em todas as bases, em todas as barreiras que estão montadas, o que é oferecido à população? Está sendo oferecido os panfletos com orientações gerais sobre o coronavírus e a forma de prevenção, os cuidados que deve-se ter. Também, álcool, está sendo oferecido álcool. E, principalmente, nos pontos da Lotérica, pelo menos aqui na cidade, começamos a fazer a distribuição das máscaras para idosos, que é a população de maior risco, e algumas pessoas que estão nas filas, principalmente da Lotérica, que é onde tem mais aglomeração aqui na cidade. Paulinho, vale destacar que, para que possamos sair o mais rápido possível nesse caos que vive, não só o Brasil, mas o mundo, temos que seguir as orientações da saúde, né? Exatamente. A gente vê aí, todos os dias, o número de casos, infelizmente, tem aumentado, mesmo com todo cuidado que está sendo tomado, esse distanciamento social que está sendo feito aí já ajudou bastante, claro, mas a conscientização do pessoal é que é o mais importante. Não adianta ter a consciência e estar na rua. Por exemplo, você, eu, a gente somos mais jovens, se começarmos a sair de casa, podemos contrair o vírus e levar para dentro de casa para aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Por exemplo, eu tenho pais que são acima de 60 anos, se eu não tiver o cuidado, eu posso não ter um problema tão sério, mas posso levar para eles em casa e acontecer algo pior. Então, a conscientização tem que ser de todos. Mais uma vez, a gente vai agradecendo por você estar nos acompanhando e a você, Paulinho, por sua disponibilidade junto aí com toda a sua equipe. Muito obrigado, Felipe. Qualquer informação que a gente está à disposição, qualquer dúvida, só é procurar as equipes nas tendas montadas que eles vão repassar tudo para a população, tudo pensando no bem geral de todos. Felipe Silva, sempre deixando você bem informado. Obrigado.